E você sabia que se você bater nas bolas com força de um homem, equivale a partir 9 mil ossos humanos, ou também equivale a nascer ou dar o parto à luz a 132 crianças, ou melhor, também partir 3.200 ossos de uma vez. Então, cuidado com as bolas de um homem, são muito frágeis, é pior que dor de parto, cara. Então, proteja as suas bolas. Valeu, subscreva. Bolinhas.